Oi gente, eu já tentei gravar esse vídeo e acabou a memória do meu celular, então eu vou tentar agora de novo. Eu tô aqui nessas situações porque no vídeo anterior eu falei da cirurgia e enfim, agora estou aqui de repouso nessa cadeirinha que está na minha sala, barulhos externos, é que tem uma construção do lado de casa, sensacional. E o vídeo de hoje é sobre o meu crush cowboy. O meu crush cowboy foi a invenção da minha mãe. Ele era um cara que trabalha na oficina, que faz serviço pro meu pai e afins. E aí minha mãe conheceu esse menino lá, achou ele bonito, aí ele viu uma foto minha na oficina do meu pai e ele ficou perguntando de mim, e não sei o que, um belo dia eu tava lá com a minha mãe e aí ela veio tipo, ah, esse aqui é o fulano. Aí o menino me adicionou no Facebook, a gente começou a conversar, blá blá blá, e aí um dia ele me chamou para sair. Ok, ele me chamou para sair, a gente saiu tipo num... vou tentar lembrar certinho. A gente saiu tipo num domingo, eu acho, à noite e... aí ok, foi legal, né? Né? Mineiro, menino. Ah, vamos ver. Aí na quarta-feira, eu saía mais cedo da faculdade, aí ele, ah, então eu vou passar aí para te ver. Eu, tá bom, venha, né? Aí ele veio, a gente se viu. Aí no final de semana, tinha o aniversário de uma amiga. Aí eu falei que eu ia no aniversário da minha amiga. E... depois tinha uma festa. Aí ele tava meio doente, ele não quis ir na festa. Ah, que saquinho, né? É ok. É... não quer ir na festa, não tem problema. A gente faz outra coisa. Aí ele foi me buscar nesse aniversário da minha amiga. Aí, quando eu percebo onde estamos, onde estamos, na frente da casa dele. Eu, o que, queridinho? O que estão se fazendo aqui? Ele, ah, a gente vai ficar aqui, né? Porque eu tô doente e não tenho muita coisa para fazer. Lindo, tem festinha, mas ok. Aí, é... Desci do carro. A mãe dele tava lá. A mãe dele tava lá, eu entrei e ele, Ai, mãe, isso aqui é meu namorado. Eu, queridinho! Como assim sou sua namorada? Não estava sabendo disso. Aí, entramos, a... Ficamos assistindo Zorra Total com a mãe dele. Pra mim, isso foi o fim da vida. Né? Aí, beleza. Ficamos lá. Aí, eu vim. Ele veio me trazer? Acho que foi isso. Aí, a gente se viu de novo durante a semana, belezinha. Aí, no final de semana, de novo. Eu, querido, quero ir pra Peps. A Peps é uma baladinha que tem aqui. Que de final de semana tem sertanejo. E aquele lugar é o fluxo. É sensacional, né? Aí, beleza. Ele, ah, nem vou. Então, beleza. Tem um churrasquinho aqui. Da minha família. E depois, vou pra Peps. Ele, ah, tá bom. Aí, no domingo, ele veio querer ficar bravo. Porque eu fui pra Peps. Eu, lindo. Você é cowboy. Mineiro. Você anda de cavalo. Você não sai. Foram dois finais de semana em casa. E um assistindo Zorra Total. Isso pra mim é o ápice da vida. Tá? Então, não tem condições de você ser o meu suposto namorado. Que nem você disse pra sua mãe. Beijo, lindo. Tchau. Foi isso. A minha aventura com o Crush Cowboy. Ele era cowboy e não saía de casa. Eu não aguentei. Isso foi demais pra mim. Nada contra cowboy. Mas se você não sair de casa. Se eu sair de casa pra andar de cavalo. Aí é demais pro meu psicológico. Tá bom? Enfim. O vídeo dessa semana foi isso. Desculpem o meu citado. Porque essa semana eu realmente passei dos limites. Porque é pós-cirurgia. Me sigam em todas as redes sociais. Que eu acho que vai estar na descrição. Se inscreve no canal e deixe seu like. Beijo. Tchau.